Música Sexta-feira santa, sexta-feira da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia que por excelência nós adentramos e meditamos a paixão, esse mistério de amor, esse mistério de redenção. É nesse dia que nós iniciamos a novena à Divina Misericórdia. Essa novena que é tão especial, porque foi o próprio Jesus que pediu a Santa Faustina para que a fizesse. O Senhor que foi ditando a Santa Faustina esta novena e também dizendo a ela as intenções pelas quais ela deveria rezar. Santa Faustina aceitou o pedido de nosso Senhor. E você, aceita rezar conosco essa novena Divina Misericórdia? Nós aqui aceitamos e queremos acolhê-lo com muita alegria. Seja muito bem-vindo a esse tempo de graça. E eu também quero acolher com muita alegria o Padre Welleson, que reza conosco. Bem-vindo! Muito obrigado, Daiane. Seja bem-vinda também. Obrigada. Que bom estarmos juntos, claro. Sexta-feira da paixão, sexta-feira é onde o amor venceu as trevas, venceu o ódio. O próprio Cristo também pediu que a própria misericórdia fosse levada à meditação da sua paixão. Diversas vezes no diário de Santa Faustina, nosso Senhor Jesus Cristo pediu a essa querida santa. E o ano passado eu me recordo que a Rosane nos dizia assim, Foi Santa Faustina que nos ensinou a dizer, Jesus, eu confio em vós. Então Santa Faustina por muitas vezes meditou na paixão do Senhor Jesus Cristo. Rezou a via sacra e você disse muito bem, Daiane, tantas novenas que nós já fizemos, tantas novenas que Santa Faustina fez, inclusive novena da Salve Rainha, novena do texto da Coroa da Divina Misericórdia, só que essa novena é uma novena muito especial. Nos prepara para uma grande festa litúrgica que é a festa da Divina Misericórdia. Segundo domingo da Páscoa, nós estaremos juntos com a graça de Deus para vivemos a festa da Divina Misericórdia mas ao mesmo tempo para experimentarmos a bondade do amor de Deus. Mas só que para toda boa festa precisa de uma excelente preparação. E nós fazemos isso com a oração porque é o desejo do Senhor que oremos, que peçamos. Ele mesmo nos ensinou a orar e sem cessar. Então você do outro lado e nós aqui juntos para essa novena onde nosso Senhor Jesus Cristo quem nos guiará em cada intenção. Cada intenção dessa novena ou as intenções brotaram, nasceram do coração de Jesus Misericordioso. Então você fará a vontade do Senhor, nós faremos a vontade do Senhor porque rezaremos pelas suas intenções. Amém, né Padre? E para você que deseja acompanhar conosco as leituras desta novena, nós vamos rezar pelo Pequeno Manual da Divina Misericórdia. Se você ainda não tem o Pequeno Manual, ainda dá tempo de adquirir, né Padre? Com certeza, dá tempo de você adquirir o Pequeno Manual. O Pequeno Manual este que foi preparado com tanto empenho, com tanto carinho, é uma forma de você até mesmo levá-lo. Muitas pessoas dizem assim, ah Padre Welleson, talvez eu não consiga acompanhar toda a novena com a Canção Nova neste horário. Mas para além desse horário, é bom que nós também, digamos, estará lá no nosso YouTube da Canção Nova Portugal, todos os dias da novena. E talvez você não consiga acompanhar pela TV, pode acompanhar pelo YouTube e você levará esse Pequeno Manual. Porque ele cabe numa bolsa, cabe até mesmo no bolso dos homens, não é? É fácil levá-lo e talvez aqueles que não conseguem levar o diário. E lembrando também, né Daiane, que essa novena está no diário de Santa Faustina. Até mesmo digo para vocês aqui, no parágrafo, a partir do parágrafo 1210, 1211, onde você pode encontrar esta novena, viu? Esses dias da novena, tá bem? Você pode acompanhar tanto pelo manual, então, quanto pelo diário. Nesse primeiro dia, né, Padre, da novena, o Senhor nos pede para que apresentemos toda a humanidade. E assim, nós queremos rezar nesse dia. Por quem você quer rezar? Quem você traz no seu coração nessa hora? Vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes mesmo de nós rezarmos a novena, no parágrafo 1209, nosso Senhor Jesus Cristo falou assim com Santa Faustina. Desejo que durante estes nove dias, conduza as almas à fonte da minha misericórdia, a fim de que recebam força, alívio e todas as graças que necessitam nas dificuldades da vida, e especialmente na hora da morte. Cada dia, conduzirás ao meu coração um grupo diferente de almas e as mergulharás nesse oceano da minha misericórdia. Eu conduzirei todas essas almas à casa de meu Pai. Procederás assim nesta vida e na futura. Por minha parte, nada negarei aquelas almas que tu conduzirás à fonte da minha misericórdia. Cada dia, pedirás a meu Pai pela minha amarga paixão, graças para essas almas. Então, no primeiro dia, nosso Senhor Jesus Cristo assim nos disse, Hoje, traze-me a humanidade inteira, especialmente todos os pecadores, e mergulha-os no oceano da minha misericórdia. Com isso, me consolarás na amarga tristeza em que a perda das almas me afunda. Misericordiosíssimo Jesus, de quem é próprio ter compaixão de nós e nos perdoar, não olheis os nossos pecados, mas a confiança que depositamos em vossa infinita bondade. Acolhei-nos na mansão do vosso compassivo coração, e nunca nos deixeis sair dele. Nós volopedimos pelo amor que vos une ao Pai e ao Espírito Santo. Onipotência da misericórdia divina, socorro para o homem pecador. Vós sois o oceano de misericórdia e de compaixão, e ajudais a quem vos pede humildemente. Eterno Pai, olhai com misericórdia para toda a humanidade, encerrada no coração compassivo de Jesus, mas especialmente para os pobres pecadores. Pela vossa dolorosa paixão, mostrai-nos a vossa misericórdia, para que glorifiquemos a onipotência da vossa misericórdia, pelos séculos dos séculos. Amém. E agora eu já te convido a rezar os louvores à misericórdia. Santa Faustina nos ensina que a alma que é desconfiada, que reze os louvores à divina misericórdia, para que se torne confiante. Vamos juntos? Os louvores também você pode acompanhar no parágrafo 949 do Diário de Santa Faustina. E aqui no pequeno manual, nessa edição que eu tenho aqui, na parte da página 179. No Diário 949, aqui no pequeno manual com essa edição, a página 179. 179. Misericórdia divina que brota do seio do Pai, eu confio em vós. Misericórdia divina, atributo máximo de Deus, eu confio em vós. Misericórdia divina, mistério inefável, eu confio em vós. Misericórdia divina, fonte que brota do mistério da Santíssima Trindade, eu confio em vós. Misericórdia divina que nenhuma mente, nem humana, nem angélica, pode perscrutar, eu confio em vós. Misericórdia divina, da qual provém toda vida e felicidade, eu confio em vós. Misericórdia divina, mais sublime do que os céus, eu confio em vós. Misericórdia divina, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Misericórdia divina que envolve o universo todo, eu confio em vós. Misericórdia divina que desce ao mundo na pessoa do Verbo Encarnado, eu confio em vós. Misericórdia divina que brotou da chaga aberta do coração de Jesus, eu confio em vós. Misericórdia divina, encerrada no coração de Jesus para nós e sobretudo para os pecadores, eu confio em vós. Misericórdia divina, imperscrutável na instituição da Eucaristia, eu confio em vós. Misericórdia divina na instituição da Santa Igreja, eu confio em vós. Misericórdia divina no sacramento do Santo Batismo, eu confio em vós. Misericórdia divina na nossa justificação por Jesus Cristo, eu confio em vós. Misericórdia divina que nos acompanha por toda a vida, eu confio em vós. Misericórdia divina que nos envolve de modo particular na hora da morte, eu confio em vós. Misericórdia divina que nos concede a vida imortal, eu confio em vós. Misericórdia divina que nos acompanha em todos os momentos da vida, eu confio em vós. Misericórdia divina que nos defende do fogo do inferno, eu confio em vós. Misericórdia divina na conversão dos pecadores endurecidos, eu confio em vós. Misericórdia divina em levo para os anjos, inefável para os santos, eu confio em vós. Misericórdia divina insondável em todos os mistérios de Deus, eu confio em vós. Misericórdia divina que nos eleva de toda a miséria, eu confio em vós. Misericórdia divina fonte de nossa felicidade e alegria, eu confio em vós. Misericórdia divina que do nada nos chama à existência, eu confio em vós. Misericórdia divina que abrange todas as obras das suas mãos, eu confio em vós. Misericórdia divina que coroa tudo o que existe e que existirá, eu confio em vós. Misericórdia divina na qual todos somos imersos, eu confio em vós. Misericórdia divina doce consolo para os corações atormentados, eu confio em vós. Misericórdia divina única esperança dos desesperados, eu confio em vós. Misericórdia divina repouso dos corações, paz no meio do terror, eu confio em vós. Misericórdia divina delícia e êxtase dos santos, eu confio em vós. Misericórdia divina que desperta a confiança onde não há esperança, eu confio em vós. Ó Deus eterno, em quem a misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão é inesgotável, olhai propício para nós e multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que não desesperemos os momentos difíceis nem esmoreçamos, mas nos submetamos com grande confiança a vossa santa vontade, que é amor e a própria misericórdia. Amém. Amém. Que alegria. Nós concluímos assim as orações deste primeiro dia, a novena divina misericórdia. Demos o primeiro passo, padre, graças a Deus. E nós esperamos por você para rezarmos juntos amanhã, o segundo dia, a novena divina misericórdia. Chame mais alguém, propague a divina misericórdia. Muito obrigada. Obrigada pela sua presença, por rezar conosco. Padre, muito obrigada. Tim, agora quero dar a bênção para você que já iniciou esta novena com todo o empenho, rezando pelas intenções de nosso Senhor Jesus Cristo, se preparando para a festa da divina misericórdia. Essa bênção também, ela possa alcançar as intenções particulares, porque com certeza nós trazemos também as intenções no nosso coração e o Senhor deseja alcançá-las, alcançá-las com a sua divina misericórdia. Desça e permaneça a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.